Ora, portanto temos que entrar aqui no Inovar Alunos, portanto vamos aqui à área docente, vamos a intercalares, depois temos que vir aqui, temos que clicar em Avaliação de Domínios e Parâmetros, portanto temos aqui síntese e disciplinas, mas eu penso que para as atividades não sei se será por aqui, mas temos que ir aqui à Avaliação de Domínios e Parâmetros. Temos que escolher aqui a disciplina, neste caso podemos escolher por exemplo atividade física e desportiva e podemos também escolher o ano de escolaridade, aqui terceiro ano, terceiro ano de QC3A, portanto neste caso só me aparece uma turma, mas quem tem mais turmas aparecerá mais turmas, portanto vão selecionando aqui e aqui e depois clicam em cima do Lapinhos de cada aluno, de cada turma, escrevem a Avaliação e depois gravam aqui, eu não vou gravar, mas gravam e automaticamente fica logo gravado, eu clico na cruz porque não quero gravar, portanto clicam em todos os alunos, depois de fazerem uma turma, chegam aqui a este elevador e trocam da turma, pronto, é tudo, espero ter ajudado. E aí E aí